Oi, gente, tudo bem? E hoje eu vim trazer o pessoalzinho do Toy Story. Aqui tá a Jessie, o Woody, o Sr. Cabeça de Batata, o Buzz e o outro Buzz que meu marido achou. Então, o que acontece? Esse aqui meu filho até mexeu, mas ele parou de funcionar. Então, a gente tá achando que é a placa e a gente vai ter... a gente não, meu filho, que vai ter que abrir de novo. E talvez trocar a placa desse e colocar a placa desse aqui, pra ver se funciona. Vou mostrar o que veio com eles. Eu já tenho esses daqui, já vai fazer, eu acho, uns 11 anos que nós temos eles. E eles estão assim, impecáveis, lindos. É do meu filho, mas quem cuida sou eu. E com o Woody veio esse chapéu, esse outro de soldado. O dele, convencional, sempre. A Jessie veio com esse, que é o dela também. O Cabeça de Batata eu já mostrei que ele vem com... no outro vídeo que ele vem com uns soldadinhos. Que guarda aqui dentro dele. Dá até pra guardar moeda, fazer um cofre aqui. E com o Woody também veio esse paraquedas, que vem com o soldadinho na ponta. E aqui o paraquedas a gente joga. E o soldadinho vem caindo. Assim. Eu quero mostrar o som que eles fazem. Deixa eu tentar, porque eu tô com uma mão só. Vamos ver se eu consigo. Ela fala bastante coisa, Jessie. Essa é uma fala. Vamos ver se eu acho outra aqui. Aqui é outra fala. Outra. Ela fala inglês. A gente acha que é umas oito falas. Deixa eu ver se acabou. A gente acha que é umas oito falas que ela fala. Oito ou nove. E o Woody também acha que é o mesmo esquema. Vamos ver quantas. Uma. E fala espanhol. Alerta roja. Alerta roja. Duas. Cuento contigo, senhor patata. Três. Bus. Tenemos problemas. Alerta roja. Quatro. El sargento patata. Se espliegue de tropas. Cinco. He perdido el juicio. No lo habrás encontrado, verdad? Seis. Un buen soldado jamás abandona a un hombre. Sete. Buen trabajo, soldados. Agora perdi. Perdi, nossa. Contesta, pájaro madre. Ah, eu acho que são sete ou isso. Sei lá, me perdi nas contas. Não sou boa com o número, não. Fala bastante coisa. E tem o cabeça de batata. Tem o cabeça de batata que eu já refiz os olhinhos dele. Que ele tomou um tombo da partilheira. E ele arranhou os olhinhos. Eu pintei de branco e refiz a bolinha do olho que ele tinha arranhado. E ele também, ele veio com... Eu acho que ele veio com um bus. Não, com o Woody. Ele veio com o Woody. Porque ele... Ele tem a... Ele tá até com a mesma roupinha que o... Com o mesmo chapéuzinho. Que o Woody. Assim. O tema era esse. Ah, esqueci o laço da Jessie. Jessie veio com esse laço. E vem com um coelhinho também. Que agora que eu acabei de lembrar. Não sei onde tá o coelhinho dela. Ela veio com um coelhinho. Isso, gente. Olha que fofinhos. O bus. O bus que o número do achou. Nosso bus. De sempre. Eu abri ele inteirinho. Abri os dois. Pra... A gente tirou uma pecinha desse outro. A gente tirou uma pecinha aqui de trás. Onde vai a pilha e colocou nesse. Ele tava até funcionando no outro vídeo. E eu ainda não fechei as costas do... Do bus. Vou fechar ainda. Ainda o meu filho vai mexer. E é isso, gente. Essa turminha aqui eu amo. Eu acho que eu nunca tinha mostrado eles aqui no canal. Soldadinhos que são fofos. Já fiz várias fotos com esses soldadinhos muito bonitinhos. Esse aqui é o do paraquedas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos. Tchau, tchau.